A Xiaomi anunciou nesta terça-feira que o seu smartwatch, o Mi Watch, lançado no início deste ano, terá um update com suporte para iPhones. O upgrade, que já está disponível inicialmente na China, corrige alguns problemas do relógio, incluindo erros de emparelhamento que causaram o congelamento do produto ao ser configurado pela primeira vez. Problemas de notificações e também de localização serão resolvidos. A Xiaomi diz que para realizar a atualização corretamente, os usuários do Mi Watch devem ter seu dispositivo carregado em pelo menos 50% e devem usar uma rede Wi-Fi para o download. A atualização poderá demorar para chegar a outros países. A Corinthians Obrigado.